Apesar da sua idade não ser avançada, você tem apenas 29 anos, não chegou nem nos 30 ainda, mas mesmo assim você é um dos mais experientes desse grupo tão jovem do Botafogo. O que você procura passar para os atletas do atual elenco do Botafogo, que são muito novos ainda e, claro, sonham em ter algo muito bom na carreira de jogador profissional de futebol? Você procura trocar ideia com os caras? Como é isso, Augusto? Com certeza, a gente conversa bastante durante a semana, durante os treinamentos, nos jogos principalmente. Então a gente passa tudo aquilo que a gente já vivenciou, né? Então a gente sabe de alguns detalhes, de algumas coisas que acontecem, igual agora como mata-mata, uma decisão importante. Então a maioria do nosso grupo não passou por isso ainda como profissional. Essa é a diferença para mim, para o Igor e outros que já jogaram profissional. Então a gente já sabe cada detalhe desse mata-mata. Agora, o que é o mais difícil? Trabalhar num grupo tão jovem assim, controlar a garotada? Em que momento que é mais complicado? Nova geração, celular? O que você pode falar? Não, não vejo nada de complicado não. Nosso grupo é muito bom. Rapaziada, 100%. Muito feliz em poder estar participando desse grupo aí. Vamos dar o nosso melhor aí para confiar em Deus, chegar nessa final. Não, não vejo nenhuma ansiedade não. Acho até legal que a gente acaba se tornando, até se igualando a eles aí nas brincadeiras, generalizando tudo. Então o ambiente é super bom, rapaziada é 100%, apesar da pouca idade, mas tudo cabeça boa, tudo gente boa. Augusto, quando vocês terminaram a segunda fase, depois do União Barbarense, ficava aquela dúvida de quem era o adversário, até por conta da tabela que tudo ficou decidido no domingo. Agora vocês já sabem que é o São Bento. O que você já sabe desse equipe? O que você já assistiu algum jogo dela por curiosidade? Conhece alguns jogadores que estão lá? O que você tem para falar desse adversário do Botafogo agora no mata-mata? O que a gente vê são os comentários, né? Falar que a gente viu algum jogo, a gente não viu ainda, mas com certeza o professor vai estar passando. A gente sabe que é um time bem forte na Copa Paulista, as informações são as melhores possíveis, então a gente tem que se preparar da melhor maneira para chegar no jogo e poder dar conta do recado. Você falou do mata-mata como uma situação diferente. O que tem que ser feito de diferente para que o Botafogo não se complique em uma situação dessa? Por exemplo, tem a vantagem dos dois resultados iguais, o quanto isso pode favorecer e o quanto isso pode atrapalhar um pouco? O mata-mata é aquele jogo onde você não pode errar, porque você não tem tempo para se recuperar. Então você tem que se concentrar, você tem que se preparar da melhor maneira possível, porque não basta depois você lamentar e falar, ah, não estávamos num bom dia. Aí pode ser tarde. Então tem que se preparar da melhor maneira, se concentrar para chegar lá e fazer o dever bem feito. Eu perguntei para o João, ele acho que ainda não pode ser considerado o favorito por causa das outras equipes, mas com a saída do Red Bull, do São Bernardo, que eram equipes, e tinha um orçamento um pouco maior do que as outras que participam da competição, você acha que agora o Botafogo é o principal candidato ao título pelos números que conquistou nessas duas primeiras fases? Eu vejo, pela campanha que estamos fazendo, somos um dos candidatos, mas não vejo como principal favorito não, acho que está muito igualado, então eu vejo assim, tem alguns favoritos aí, alguns candidatos, favoritos eu acho que ainda não.